Ana Mariana Fernanda queria ficar comigo Se arrependimento matasse eu já teria morrido Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Votica ducá, chapadão, botica ducá O DJ vai te caducá Votipá Votica ducá, chapadão, botica ducá O DJ vai te caducá Votipá DJ Maloquinha Peixe, peixe, comédia Ana Mariana, Fernanda, queria ficar comigo